Essa música aqui é a música de todos os solteiros Levanta a mão que só quem tá solteiro é meu bloco Com o museu pra cima e assim ó Olha que o bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O shopping já passou, o que eu passei já sofreu por amor Fidelidade foi embora, ninguém valorizou Ficava louco pra votar e só dizia não Eu te apresento a melhor parte, a recuperação Eu conheci uma galera que sofreu também O final de semana chega e não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado e chamar a atenção Num relacionamento sério com a pegação Olha o bonde, olha o bonde Olha que o bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou Chegou, chegou, chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor Arrocha, arrocha, o bonde do solteiro Tá tudo liberado hoje aqui em Maceió Só que já passou o que eu passei Já soubeu por amor Fidelidade foi embora, ninguém valorizou Ficava louco pra votar e só dizia não Eu te apresento a melhor parte, a recuperação Eu conheci uma galera que sofreu também No final de semana chega e não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado e chamar a atenção No relacionamento sério com a pegação Olha que o bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou, chegou, chegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor Tem algum solteiro aqui em Moxoró? Quem? Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor Amor E quem pega pegou E quem pega pegou O bonde do solteiro chegou Por onde passa a mulherada em Moxoró? Por onde passa a mulherada grita pra fazer amor O bonde do solteiro chegou For onde passa a mulherada grita nem Vegas E quem pega pegou E quem leva i